Nossa empresa é a empresa da área de diagnósticos, que nós temos os equipamentos de coagulação, gasometria, autoimunidade e a linha BioKit com a parte de sorologia. Estamos muito satisfeitos de participar do congresso, onde conseguimos estar juntos com os nossos distribuidores, atendendo os clientes e desta forma podermos levar soluções práticas e também com diversidade e alguns posicionamentos de mercado. Um dos destaques desse evento, do nosso stand, é o equipamento ACL Top 300, um equipamento totalmente automatizado da linha de coagulação. Nós temos também a linha do GEN4000, equipamento para análise de gases e o lançamento da linha de autoimunidade para parte de quimio e no essência, nosso equipamento BioFlash.